Esse acidente acabou acontecendo agora nesse instante, depois do almoço, aqui na Pascual Santilli, com o cruzamento aí da Presidente Prudente. O rapaz acabou sendo fechado aí por esse siena aí de Araújo, Minas Gerais. Trata-se de uma fã preta aí da cidade de Assis. Estamos esperando aí o resgate para solicitar aí o socorro à vítima. Ele foi fechado aí por esse siena prata. Ao vivo aqui da Pascual Santilli na Vila Progresso para a TV Assis City.